Olá pessoal, vamos agora verificar os ensaios e medições de um transformador de potência. Vem comigo! Em primeiro lugar, precisamos observar o modelo do nosso transformador. Temos aqui o diagrama de um transformador ideal. Ele possui um enrolamento primário com número de espiras N1 e enrolamento secundário, número de espiras N2. Quando aplicamos ao primário uma tensão alternada senoidal V1, teremos pela indução eletromagnética, no secundário, uma tensão V2. E a equação fundamental do transformador é válida. A razão entre as tensões do primário e secundário é proporcional à razão entre o número de espiras do primário e secundário. Isso é o que chamamos de transformador ideal. Por que ideal? Porque nesse modelo não existe qualquer tipo de perda elétrica, mas na prática precisamos analisar o modelo real. E nesse modelo real existem perdas. E a perda que vem logo à nossa mente é devido à resistência dos enrolamentos, perdas por efeito de Auli. Precisamos, então, colocar no primário e secundário resistores R1 e R2 que irão representar a resistência nos enrolamentos e as perdas por efeito de Auli. De igual modo, nos enrolamentos primário e secundário temos reatâncias de dispersão. O que é isso? São aquelas reatâncias provocadas pela dispersão do fluxo magnético. Nem todo fluxo magnético circula pelo núcleo concentrado. Parte desse fluxo fica disperso, ele passa por fora. Então, essas reatâncias representam o fenômeno da dispersão magnética. Precisamos, agora, representar o núcleo magnético. Encerramos os enrolamentos. O núcleo magnético é representado no modelo real por um ramo de excitação em paralelo. E ele possui dois elementos. O primeiro é uma resistência, representando o aquecimento, as perdas no núcleo, que são aquelas perdas por correntes parasitas e por esterese. E temos um outro elemento em paralelo, que é a reatância de magnetização. Ela irá representar o magnetismo do núcleo necessário para o funcionamento do transformador. Temos, agora, o modelo real e completo do transformador de potência. E, para determinar cada um desses parâmetros, precisamos realizar ensaios, medições. E, então, vamos montar o modelo matemático do transformador. E esses parâmetros, eles são muito importantes para análise de fluxo de potência, curto-circuito, paralelismo de transformadores e cálculo do rendimento. Existem diversos ensaios para transformadores de potência. Mas, neste vídeo, veremos os ensaios em vazio e em curto-circuito do transformador. Vamos, agora, ao ensaio propriamente dito e começaremos com o ensaio em vazio do nosso transformador. Nesse ensaio, determinaremos os parâmetros do ramo de excitação, o ramo paralelo, que representa o núcleo magnético, a resistência e a reatância de magnetização. Ora, em primeiro lugar, precisamos instalar os instrumentos para o ensaio. Amperímetro, voltímetro e o atímetro. Um dos lados do transformador ficará em vazio. E nós aplicaremos ao lado primário, o lado de baixa tensão, o valor da tensão nominal do transformador. A primeira constatação é que o secundário está em aberto, então não circula corrente elétrica. Por isso, podemos, então, desconsiderar a resistência e a reatância de dispersão do enrolamento secundário. Vamos, então, tirá-las do nosso modelo. Os instrumentos instalados, eles vão medir amperímetro, corrente elétrica I, o atímetro potenciativa P e voltímetro tensão elétrica V. Observe o seguinte, só circulará corrente no primário do transformador, corrente elétrica I. E teremos, então, essa corrente passando pela resistência e a reatância de dispersão, e ela vai, então, chegar ao ramo de excitação, o ramo paralelo. E essa corrente, então, ela vai se dividir. Uma parte passará pela resistência e a outra pela reatância de magnetização. Mas como o transformador, ele está em vazio, sabemos o seguinte, que a corrente em vazio, ela é em torno de 5% da corrente nominal do transformador. É uma corrente elétrica bastante reduzida. Então, podemos descartar os elementos série, a resistência e a reatância de dispersão. Observe agora que temos um modelo matemático mais simplificado para o ensaio em vazio. Podemos perceber o seguinte, a leitura do atímetro, a potência P, representa as perdas no núcleo. É uma leitura direta. Para calcularmos a resistência RC do núcleo magnético, basta dividirmos o quadrado da tensão pela potência ativa. E então, vamos agora calcular a corrente elétrica IR. Ora, essa corrente nada mais é do que a tensão lida pelo voltímetro, dividido pela resistência RC. E a corrente de magnetização, como ela é defasada de 90 graus, passa na reatância, nada mais é que a raiz quadrada do quadrado da corrente lida pelo amperímetro, menos a corrente R², que calculamos anteriormente. Com base nisso, podemos calcular, então, a reatância de magnetização. Basta, então, dividir a tensão elétrica lida pelo voltímetro pela corrente de magnetização que calculamos anteriormente. Observe, então, que encerramos o cálculo do ensaio em vazio. Ele nos permite calcular quais parâmetros. A resistência, que representa as perdas no núcleo magnético, e a reatância de magnetização. Vamos agora ao segundo ensaio, que é o ensaio de curto-circuito do transformador. Observe que o modelo físico é o mesmo. Vamos, então, instalar os nossos instrumentos, que são iguais, amperímetro, voltímetro e wattímetro. E eles vão medir corrente elétrica, potência ativa e tensão. Já sabemos disso. Qual é a diferença do ensaio em curto-circuito? É que, um dos lados do transformador, o secundário será curto-circuitado. Normalmente, o lado de baixa tensão. E no primário, nós iremos elevar a tensão elétrica gradativamente, considerando que o primário é o lado de alta tensão. Por que uma elevação gradativa? Porque o secundário, ele está em curto-circuito. Se você aplicar a tensão nominal, você provocará um curto-circuito, de fato, no transformador. E não é isso que queremos. Vamos, então, elevando essa tensão gradativamente, até que a corrente elétrica registrada pelo amperímetro seja a corrente nominal do primário. Percebeu? Normalmente, esse valor de tensão para obtenção da corrente nominal gira em torno de 10%. Como vai circular no primário a corrente elétrica nominal? E nós já sabemos que a corrente no ramo de magnetização é muito baixa, porque as impedâncias são elevadas. Podemos, então, desprezar todo o ramo de magnetização. Vamos tirá-lo do nosso modelo. Agora ficou bastante fácil. Podemos calcular, então, a resistência equivalente dos enrolamentos. Basta dividir a potência pelo quadrado da corrente elétrica. E a impedância equivalente, nós calculamos dividindo tensão pela corrente elétrica registradas nos nossos instrumentos. Dessa forma, podemos obter a reatância equivalente, que nada mais é que a raiz quadrada do quadrado da impedância menos o quadrado da resistência. Com isso, nós obtemos parâmetros do enrolamento, resistência equivalente e reatância equivalente. Observe que em nosso modelo físico, nós temos resistências R1 e R2 e reatâncias X1 e X2. Mas, na prática, o que interessa em nosso transformador é a resistência e a reatância equivalente. Então, o ensaio de curto-circuito se presta a isso. A modelagem matemática do transformador que vimos nos dois ensaios é uma modelagem monofásica, que é a modelagem utilizada no sistema elétrico de potência. Como, então, faremos os ensaios considerando os transformadores trifásicos? Vejamos agora o ensaio em vazio num transformador trifásico. Temos, então, a alta tensão em vazio, nenhuma carga ligada. Já na baixa tensão, temos a instalação dos nossos instrumentos. E aplicamos, então, na baixa tensão, a tensão nominal do transformador. Registramos, então, a corrente elétrica I, que será a média das correntes elétricas calculadas pelos amperímetros. E a potência ativa de cada fase pode ser calculada da seguinte forma. Soma-se a leitura dos oatímetros e divide-se por 3. Então, obtemos corrente elétrica I, potência ativa P de cada fase. E agora, podemos, então, utilizar as fórmulas anteriores do modelo monofásico. E calcularemos a resistência, que representa as perdas no núcleo, e a reatância de magnetização. E agora, temos o arranjo para o ensaio de curto-circuito. Perceba que os instrumentos, eles estão instalados na alta tensão. E na baixa tensão, temos os terminais curto-circuitados. De igual modo, vamos calcular a corrente elétrica I e a potência P monofásicas. E para concluirmos o ensaio de curto-circuito, basta, então, utilizarmos aquelas fórmulas do modelo monofásico anterior. E assim obteremos os parâmetros resistência equivalente e reatância equivalente do nosso transformador. Nessa questão, vamos calcular todos os parâmetros do modelo do transformador. Vamos, então, enunciado. Um transformador monofásico de 100 KVA, 1000 V no primário, 100 V no secundário, apresentou os seguintes resultados de ensaios. Ensaio a vazio, 100 V, 6 A, 400 W. Ensaio de curto-circuito, 50 V, 100 A, 1800 W. Calcule os parâmetros e desenhe o circuito equivalente do transformador referido ao lado de alta tensão. Uma questão bastante completa. Em primeiro lugar, vamos ao ensaio a vazio. Temos os dados. Precisamos, então, calcular a resistência que representa as perdas no núcleo. Basta dividir o quadrado da tensão pela potência. Como o ensaio a vazio é realizado no lado de baixa tensão, esses 25 ohms são uma resistência referida ao lado de baixa tensão. Vamos prosseguir. Calculando a corrente que passa por essa resistência, basta dividir a tensão pela resistência e obtemos como resultado 4 A. Calculando, então, a corrente de magnetização, obteremos 4,47 A. A partir daí, podemos calcular a reatância de magnetização, dividindo a tensão pela corrente de magnetização e obteremos 22,4 ohms, também referentes ao lado de baixa tensão. Mas como temos que fazer o circuito equivalente referido ao lado de alta tensão, precisamos, então, refletir essas impedâncias da baixa para a alta tensão. E como fazemos isso? Através da relação de transformação do nosso transformador. A relação de transformação nada mais é que a razão entre a tensão do primário e a tensão do secundário. Fazendo os cálculos, o nosso transformador tem relação de transformação igual a 10. Podemos, então, calcular a reflexão das impedâncias para o lado da alta tensão. Basta multiplicar a impedância pelo quadrado da relação de transformação. Então, os 25 ohms passam a 2.500 ohms e a reatância de magnetização passa para 2.240 ohms refletidas para o lado de alta tensão. E agora vamos ao ensaio de curto-circuito. Vamos calcular, primeiramente, a resistência equivalente. Basta dividir a potência lida pelo altímetro pelo quadrado da corrente elétrica registrada pelo amperímetro. Substituindo os valores, obteremos 0,18 ohms. E como o ensaio de curto-circuito é realizado na alta tensão, essa resistência já está referida ao lado de alta tensão. Prosseguindo, então, vamos calcular a impedância equivalente. Basta dividir tensão pela corrente elétrica. Obteremos 0,5 ohms. Como queremos calcular a reatância equivalente, basta aplicarmos Pitágoras e obteremos 0,467 ohms, também referido ao lado de alta tensão. E agora, para finalizarmos, vamos ao circuito equivalente referido ao lado de alta tensão. Temos como resistência equivalente, 0,18 ohms, reatância equivalente série, 0,47 ohms, e no ramo de excitação, a resistência que representa as perdas no núcleo, 2.500 ohms, e a reatância de magnetização, 2.240 ohms. Valeu, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e bons estudos!